Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, gente, a gente veio fazer um passeio aqui nas lojas da van, eu tô em busca de um presentinho. Não sei se vão conseguir, porque com criança, nesse tipo de loja, gente, a gente não aguenta, porque é muita coisa bonita e a criança não para. Lorena ama esses corredores, ó, já tá me chamando. Então, se você tá chegando aqui hoje, antes disso, olha que coisa linda! Se inscreva no canal e deixa o seu like, que é muito importante. Meninas, a Lorena, ela é apaixonada por esses copinhos que vem com canudinho. Eu acho que toda criança gosta, principalmente, esses personagens. Frigideira. Dá tchau pra mamãe, fia. Tchau, mãe! Essa frigideira, fia, dá pra natal. Olha essa aqui, que linda. É grande aqui, né? Ela é doidinha. É muita coisa bonita? Olha esse aqui. Olha! Ela adora. Você gosta, filha? Gosto, é bonito. É bonito? É, tudo lindo. É, tudo lindo, né? Onde você vai? É os tapetes aqui. Não, não, não pode subir. Vamos. Vamos lá com o papai. Lá, isso. Gente, a Lorena não para. Olha quanta coisa linda. Olha, gente, esses esprebedores de suco. São lindos. Aqui é enorme, tem muita coisa linda. Loli, vem aqui pras pessoas ver você, os seus amigos. Tcharam! Acho que ela cansou. Caiu no chão, pega do chão, Cachecol. Pega do chão. Pode. Aqui não é lugar. Falou, lhe dão, para. Um grande beijo para todos vocês. Um grande beijo para todos vocês.